Música Ai Gegê, ai Gegê, ai Gegê, que saudade que nós temos de você O feijão subiu de preço, o café subiu também Carne seca anda por cima, não se passa pra ninguém Tudo sobe, 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 todo dia no cartaz Só o pobre do cruzeiro cada dia desce mais, ai, ai, ai Ai Gegê, ai Gegê, ai Gegê, ai Gegê, que saudade E nós temos de você O feijão subiu de preço, o café subiu também Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar O sorriso do velho pra mim, faz a gente trabalhar O sorriso do velho pra mim, faz a gente trabalhar Eu já botei o meu, não vai esboçar Já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do velho Faz a gente se animar O sorriso do velho, faz a gente se animar Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar O sorriso do velho pra mim, bota no mesmo lugar O sorriso do velho pra mim, bota no mesmo lugar